Nós gostamos muito de contar histórias. E as músicas que nós escrevemos são inspiradas em histórias que nós conhecemos, histórias que nós lemos, histórias que nos ensinam muitas coisas. E a música que nós vamos cantar a seguir foi inspirada pela vida de uma amiga nossa. Ela está ali... E a sua vida passou por momentos muito difíceis. Momentos muito duros, momentos de muita esperança, muita ansiedade. E momentos de certezas de que tudo o que acontecia na sua vida cumpria um propósito. E então nós vamos cantar a música que era dela, mas agora é da Yo-Yo. Até quando, Senhor? Até quando desvias de mim teu olhar? Até quando, meu coração e a alma vim sofrer? Até quando, meu coração e a alma vim sofrer? A tristeza vem noite e dia, até quando, até quando, Senhor? Sempre aprendi os carinhos. E quando, meu coração e a alma vim sofrer? E quando, meu coração e a alma vim sofrer? E quando, meu coração e a alma vim sofrer? E quando, meu coração e a alma vim sofrer? E quando, meu coração e a alma vim sofrer? E quando, meu coração e a alma vim sofrer? E quando, meu coração, meu coração e a alma vim sofrer? E quando, meu coração, meu coração vim sofrer? Amém Agora eu vivo E só quando as minhas Forças acabarão É que tudo pudeste me usar É que tudo pudeste me usar Fique-me Sou meu alguém te vai suspeitar Cantes e teitos E posso provar, que a grande vitória, só que eu fiz essa manhã. A grande vitória, só que eu fiz essa manhã. A grande vitória, só que eu fiz essa manhã.